Fala aí gurizada! Tudo tranquilo com vocês? Vou mostrar aqui pra vocês como é que ficou a moto Os bauletos na estrada, não é o primeiro passeio que eu dou com a moto com eles, eu já dei uma voltinha pra testar Mas hoje que abriu um solzinho a gente vai dar uma volta maior Só mostrar pra vocês assim, inicialmente como eles vibram bastante, agora eles estão completamente vazios, não tem nada dentro Mas se a câmera conseguir pegar vocês vão ver que eles vibram um pouquinho, é aquilo que eu falei Como é muito largo aqui os parafusos E eles ficam muito distantes do centro da moto e eles vão acabar vibrando Mas enquanto isso a gente não tem muito o que fazer, é só se acostumar com essa dinâmica Beleza gurizada? Vou tocar mais um pouquinho aqui e a gente vai parar e aí eu falo outras considerações que eu tenho Sobre os bauletos da Roncar, vou mostrar aqui de outro ângulo Como é que a moto fica? Fica largo, eu tenho que me acostumar, estou acostumado com a moto sempre mais fininha Até pra passar nas barreiras de pedágio, tem que tomar um cuidado aí porque não pode passar muito perto Então gurizada, vamos falar sobre os bauletos da Roncar Comprei pela internet pelo Mercado Livre Tive um pequeno problema aí com a entrega, que eles entregaram um lado só Me esqueceram de enviar outro, acho que foi um problema lá no despacho da loja Eu contatei a loja, eles resolveram rapidamente, demorou uns dias a mais, mas eu também não tinha pressa Nenhuma Os bauletos são de alumínio, eu não cheguei a pesar pra ver quanto que eles pesam Mas eu acredito aí que deva ser uns 2kg, 1,5kg, máximo isso Se eu tiver a possibilidade de pesar algum dia eu vou pesar Eles tem uma chavezinha dessas bem normal, que a gente abre E eles tem aqui um sistema de travinho também pra poder levantar A gente não consegue levantar só deschaveando, a gente tem que empurrar a trava aqui embaixo pra ele poder liberar Esse meu bauleto aqui ele tá bem apertado Eu não sei se é um problema de encaixe com as borrachas dele, alguma coisa assim Ele tá bem difícil de abrir, mas eu acho que isso também é questão de uso É, vocês vão ver que a borracha ela, a borracha que vem na vedação aqui ó Ela vai ter que se assentar né, vai ter que se acomodar aqui com o uso Tá, mas não tô vendo nenhum problema em relação a isso Vê se a câmera pega aqui apesar da luz Ele tem uma, um elástico aqui embaixo ó, uma cinta Tá, não sei qual a utilidade ou se vai ser útil ao longo do uso E ele vem com uma proteçãozinha aqui né, um negócio de couro sintético Alguma coisa que vai no fundo pra não arranhar ou sei lá, pra não ficar batendo na verdade né Pra evitar que se faça barulho Eu não fiz uso dele ainda, então eu não carreguei nada Futuramente a gente vai descobrir quais são os problemas né Tipo, se vai arranhar as coisas, se vai bater muito É, o que for Beleza, por enquanto a gente só instalou eles aí E estamos testando pra ver como é que a moto fica Né, eu vou ter que Eu vou ter que dar uma ajeitada nessa borracha aqui Pra ela não ficar se detonando também né Senão fica difícil de Fica difícil até de fechar ele ó Uma vez que ele fecha ele trava né E aí é só É só passar a chave Na verdade a chave é mais pra Pra alguém não abrir né Porque não tem risco dele se abrir Andando Com chave ou sem chave Esse mesmo sistema aqui Ele funciona Pra retirar né Tem Tem a chave aqui atrás A gente destrava Vou tentar mostrar pra vocês Eu vi isso pouquíssimas vezes Eu só instalei ele Uma vez que ele esteja Deschaveado A gente puxa aqui E Tira a trava Vocês vão ver que tem óleo né Ele veio banhado em Em óleo aqui E aí uma vez que a gente Destravou É só puxar E aí ele já saiu ó Pra vocês verem como É prático Aqui atrás a gente tem Essa cadela Que surgiu aqui do nada Ela teve por aqui na volta Já fiz carinho nela Ela é bem Ela é bem mansinha E é bem novinha também ó Vocês podem ver Os dentes bem Os dentes bem branquinhos Ela é bem novinha Bem carinhosa Mas ela deve ser aqui da volta Eu não sei se ela foi corrida Por algum cachorro Mas ela veio por aqui Foi se acercando Ela tá molhada ó Ela tava deitada ali No meio da água Não sei se não tava se escondendo De algum bicho Algum cachorro Algum rival E ela ficou por aqui ó E ela é bem novinha Deve ter alguns meses aí Não sei se tem um ano de vida Porque os dentes ó São bem branquinhos Ela é muito querida Deixar ela parada aí Fica aí cadela E aí gurizada Tirei aqui Não fica aí Fica aí Fica aí Eu tirei aqui o O bendito Bauleta aí E depois ele não queria entrar Função Mas eu acho que descobri o problema ali É um problema já De encaixe dele Ele fica pegando demais Isso aqui ficou torto E E outro problema É essa alça Que ele vai preso Porque dependendo da posição Ela pega no pino Esse aqui sai fácil Então acho que eu não vou ter problema com ele Ele pega nesse pino aqui ó E aí se pegar no pino Ela não fecha Ela trava ali no pino Ela quer carinha Que bonita Então Mas enfim A lógica é essa Tira aqui o bagulho Desencaixa ele Ela se assustou Desencaixa e encaixa de novo Agora tem mais isso Olha só Tem que ficar vendo Se não vai pegar no pino Para fechar Eu ia falar mais um pouco Do bauleto Mas enfim Gurizada Eu já tive O bauleto da Roncar Quando eu tinha A Tenerese 160 Era uma desgraça Porque ele batia 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 E até que eu botei Umas fitas volantes Um negócio lá Ele parou de bater Mas também Eu não ficava tirando E botando Não é uma pena Esses cachorros A gente não tem como O cachorro não vai me morder Não tem como levar Não tem nem de botar Um cachorro desse tamanho Mas ela já está aqui Já está um pouco magra Ela tem mais epilo Mas ela não está Tão, tão mal Tomara que ela encontre Um lugar aí Para ficar Não vai Não vai pular Porque você está Toda embarrada Está toda embarrada Cadê ela? Beleza, gurizada? É isso, cara Tá? Por enquanto aí Estou Contente com Com a aquisição Não foi barato, né? Vocês podem olhar Pelo preço do mercado livre Quanto que está Esse kit Aproximadamente Aí quando vocês Estiverem olhando Olhando o vídeo Então, gurizada Eu vou ficando por aqui Quem nunca tinha visto Aí uma XT Com os bauletos Da Roncar Agora está vendo Fica super 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 Largo Né? Tem um Um baita Espaço Digamos assim Não aproveitado Poderia ser mais perto Eu imagino Talvez eles não tenham Feito mais perto Por conta do suporte Ali na pedaleira Não sei dizer Então os bauletos Ficam super Afastados Da moto Beleza? Isso é a única Coisa que não A única coisa Que não me agradou Nesse kit Deles aí Por enquanto É isso Beleza? E o que também Não me agradou É muito Que ali Por trás O alumínio Não é bem acabado Então fica com as farpas É fácil da gente Passar o dedo Se cortar Mas enfim A gente não vai ficar Mexendo o tempo todo Principalmente em viagem No máximo Quando chegar num hotel Tirar os bauletos E levar pro quarto Então por isso Que o sistema de encaixe Aqui tem que funcionar Não pode dar tanto trabalho Eu ainda estou vendo Como é que eu vou resolver Essa função Desse encaixe Desse bauleto Aqui Que ficou bem Bem difícil Bem apertado demais E aí dá um Trabalhinho ali De colocar Vou ficando por aqui Valeu por tudo Como sempre A gente se fala Até o próximo vídeo Quem sabe Eu volto a postar Mais algum conteúdo Enquanto a gente Não tem Nenhuma viagem acontecendo Mostrando algumas coisas Que eu estou fazendo Com a moto Valeu gurizada Até mais